Música Marcada pela mobilização de milhares de pessoas, a caravana Lula pelo Nordeste chega em Alagoas para uma série de atividades em três municípios, Penedo, Arapiraca e Maceió. A caravana realizada pelo ex-presidente pretende aproximar Lula da população nordestina, trazer para o debate as reformas que destroem os direitos dos trabalhadores e as ameaças à democracia no Brasil. Em Arapiraca, Lula recebeu o título de honoris causa, concedido pela Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL. Na cidade de Maceió, Lula foi recebido por uma multidão que o aguardava no Clube Fênix Alagoano, onde aconteceu um encontro político com lideranças dos movimentos sociais, sindicatos e militantes do Partido dos Trabalhadores. Apertado por centenas de pessoas que queriam abraçá-lo e fotografá-lo, o ex-presidente da República dirigiu-se até o palco para receber homenagens e discursar para a multidão. No palco, Lula foi homenageado por duas personalidades culturais de Alagoas, o repentista e violeiro João Procopio e Nelson da Rabeca. Eles se apresentaram e homenagearam o ex-presidente Lula. De Nelson da Rabeca, Lula ganhou um instrumento autografado e com o símbolo do PT. No palco, Lula é recebido com palavras de ordem e ovacionado pelo público presente. Em seu discurso, ataca duramente as políticas recessivas e antissociais do governo Temer, chegando a chamá-lo de golpista. Depois de fazer tudo o que nós fizemos nesse país, eu não me conformo com a destruição que esse governo golpista está fazendo no Brasil. Eu sei que o povo brasileiro gosta de coisa boa. Eu não sei quem foi que disse para ele, eu não sei quem foi que disse para a elite brasileira, que não tem importância que o pobre não possa comer bem. Não tem importância. Não tem importância que ele vá na feira, no final, para pegar os produtos amassados. E nós temos que dizer para ele, que nós buscamos as coisas boas, nós queremos morar bem, nós queremos ter acesso à cultura, nós queremos viajar de férias e não queremos mais idiotas, nós queremos ter avião, viajar de férias. Nós queremos fazer muito universitário, nós queremos fazer doutorado, nós queremos fazer mestrado, nós queremos ter emprego que pague bem. Nós queremos viver histórias, nós queremos ter várias para a nossa família, nós queremos aperfeiço e cheiro outro como as mais amigas deste país. Quem é que diz que nós não gostamos da coisa? Quem é que diz que nós queremos viver mal, comer mal, mexer mal aqui para eles? Eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha de dizer que nasci em percurso, porque tudo que eu sou a São Paulo não quero tirar nada de mim no Estado, mas eu acho que é o afão tem perda com o protesto brasileiro. E tem que bater, batir, 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 mas juntando-lhe de porra. Por isso, gente, muito obrigado. Lula Guerreiro do povo brasileiro, Lula Guerreiro do povo brasileiro, Lula Guerreiro do povo brasileiro, E aí E aí E aí E aí E aí